Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. E hoje, eu vou trazer pra vocês a confecção desse lindo modelo de tapete. O meu está medindo 78 de comprimento por 48 de largura, e eu realizei ele no fio 6, com uma agulha de crochê de 3,5 milímetros. Aqui, eu fiz a aplicação de flor, e vou deixar na descrição do vídeo a playlist de flores aqui do canal, como sugestão. E também, dei um charmezinho nele, colocando um lacinho de correntinhas. Mas, é claro, isso é opcional, ele fica lindo com ou sem esses detalhes. Vamos ao passo a passo, mas antes, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, comentar sobre as aulas, e gostando do vídeo, deixe o seu joinha. Aproveita e dá uma passadinha também no nosso Instagram, que é o lucrochê artesã. Fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Também tem acesso a gráficos, receitas e muitas dicas de crochê. Vamos lá! Eu inicio o meu trabalho com um cordão de 40 correntinhas. Eu já tenho aqui as minhas correntinhas confeccionadas. Gente, fica sempre a dica. Nunca inicie os seus trabalhos com correntinhas muito apertadas, porque senão, o seu trabalho vai repuxar. Esse aqui, como as correntinhas são no centro, repuxaria o meio do trabalho. Quando as correntinhas ficam na base, a base fica muito mais estreitinha do que a ponta. Então, sempre deixem as correntinhas mais larguinhas. Se o seu ponto for muito apertado e você não conseguir deixar essas correntinhas mais larguinhas, comece com uma agulha um pouquinho mais grossa. Eu já tenho aqui as minhas 40 correntinhas confeccionadas. Vou manter aqui o meu dedo na correntinha de número 40 e vou realizar cinco correntinhas pra fazer uma alcinha. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Laço, na correntinha de número 40, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Tenho, então, um grupinho com três pontos altos e uma alcinha de cinco correntinhas. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. Pulo duas correntinhas de base e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos, um pra cada correntinha. Tô fazendo aqui o meu segundo ponto alto. Na próxima correntinha, o terceiro. Dessa forma. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base e vou fazer um bloquinho com 20 pontos altos. Um pra cada ponto de correntinha, né? No caso, de base. Vou confeccionar aqui os meus 20 pontos e já retorno com vocês. 20 pontos altos confeccionados, um pra cada correntinha de base. Faço, então, duas correntinhas, pulo dois pontos e faço um bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas e aqui nas últimas três correntinhas, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Um, dois e três. Finalizei, então, aqui a minha primeira carreira, mas aqui eu tenho uma alcinha de cinco correntinhas que eu tenho que repetir do outro lado. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no pezinho do meu último ponto alto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima carreira, já aqui com uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Em seguida, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Tenho aqui um ponto alto pra cada ponto de base. Nesse meu primeiro espaço de duas correntinhas, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Dessa forma. Faço duas correntinhas, venho no meu próximo espacinho de duas correntinhas e aqui eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três. Então, no primeiro espaço, eu fiz dois pontos altos, no segundo espaço eu fiz três pontos altos. Meu grupinho inicial ficou com cinco pontos altos, daí eu tenho duas correntinhas e um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo os dois primeiros pontos altos, faço duas correntinhas, pulo os dois primeiros pontos de base. E a partir do terceiro, eu começo a trabalhar pontos altos. Um, dois, três. Eu vou trabalhar aqui um total de dezesseis pontos altos. Eu vou fazer todos eles e já retorno com vocês. Então, eu trabalhei dezesseis pontos altos, um pra cada ponto de base. Nesse meu grupinho aqui central, eu não trabalhei os dois primeiros e eu não trabalho os dois últimos pontos. E agora, pra finalizar aqui, eu vou fazer como eu fiz aqui no início. Então, eu faço duas correntinhas, pulo os dois pontos e nesse espacinho eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Duas correntinhas, no próximo espacinho, dois pontos altos. Um, e dois. Em seguida, um ponto alto pra cada ponto de base. Um, dois, e três. Dessa forma. Trabalho agora, uma correntinha para entrar na minha curva. E aqui dentro da curva, eu vou fazer seis pontos altos separados por uma correntinha. Então, um ponto alto, uma correntinha. O segundo ponto alto, uma correntinha. O terceiro ponto alto, uma correntinha. O quarto ponto alto, uma correntinha. O quinto ponto alto, uma correntinha. E o sexto ponto alto. Uma correntinha para sair da curva. E desse lado, eu vou repetir como eu fiz aqui, tá? Se você não consegue fazer apenas olhando, basta voltar o vídeo e seguir a mesma sequência. Vou fechar a minha carreira aqui na minha terceira correntinha com ponto baixíssimo e retorno. Finalizei a minha segunda carreira. Gente, outra dica muito importante em qualquer trabalho de crochê. Ao final de cada carreira, abre a sua peça sobre uma mesa ou no chão mesmo, tá? E passe bem as mãos sobre a peça. Isso ajeita os pontos. Muitas vezes a gente acha que o trabalho está embabadando ou está repuxando. E de fazer isso, a gente percebe que não está, que eram somente os pontos fora do local. E também fica fácil de localizar erros, tá? Então, evita que a gente só veja o erro quando a gente já tá lá no final, até mesmo quando a gente já terminou a peça. Vou iniciar a minha terceira carreira. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. E onde eu fechei, eu já inicio com uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Nesse meu espacinho de correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espaço de correntinhas, três pontos altos. Sempre no espaço de correntinhas mais próximo ao centro, eu farei três pontos altos. E no espaço de correntinhas mais próximo à curva, dois pontos altos, tá? Reparem, dois pontos altos, porque está mais próximo à curva. Aqui eu também vou trabalhar dois pontos altos. E no espaço de correntinhas mais próximo ao centro, três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base. E agora, eu vou iniciar um bloquinho com doze pontos altos, um pra cada ponto de base. Dois, três, eu vou fazer os meus doze pontos e já retorno. Doze pontos altos confeccionados. Eu não trabalhei os dois primeiros e não vou trabalhar os dois últimos do meu bloquinho central. Duas correntinhas. Espacinho de correntinhas próximo ao centro. Então, três pontos altos. Um, dois... E três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, que é mais próximo à curva, dois pontos altos. Um e dois. Um ponto alto pra cada ponto, até chegar na curva. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha para entrar na curva, o trabalho está dessa forma. Agora, na curva, sobre cada um dos seis pontos, eu realizo dois pontos, fazendo um aumento em cada ponto. E continuo separando por uma correntinha. Então, eu fiz dois pontos, uma correntinha. Dois pontos, uma correntinha. Dois pontos, uma correntinha. E assim, eu sigo por toda a minha curva. Desse outro lado, eu repito como eu trabalhei aqui com vocês, fecho na minha terceira correntinha e retorno. Finalizei a minha terceira carreira, vou iniciar a quarta. Começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E novamente, pra cada um dos pontos iniciais, eu realizo um ponto alto. Mais um ponto. Outro, já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Nesse meu primeiro espaço de correntinhas, eu realizo dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. No meu próximo espaço de correntinhas, três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. E agora, aqui na parte central, eu pulo os dois primeiros pontos e sigo trabalhando, deixando apenas dois pontos sem trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos. Duas correntinhas. No meu próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, dois pontos altos. Um e dois. E um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar na curva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Para entrar na minha curva, uma correntinha. Sobre o primeiro ponto do meu grupinho de dois pontos, um ponto. No próximo, dois pontos. Meu grupinho passou a ter três pontos altos. Uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto. No próximo, dois pontos. Uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto. No próximo, dois pontos. E assim eu trabalho toda a minha curva. A parte reta eu repito, fecho na terceira correntinha e já retorno. Finalizei. Eu tenho uma, duas, três, quatro carreiras prontas. Vou iniciar a quinta carreira. Começo com três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Em seguida, um ponto alto pra cada ponto de base desse meu primeiro bloquinho. Estou trabalhando aqui todos os meus pontos altos até chegar no meu primeiro espacinho. Nesse espacinho, eu trabalho dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos. Em seguida, um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, dois pontos altos. Um e dois. E um ponto alto pra cada ponto até chegar na minha curvinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Pra entrar na minha curvinha, uma correntinha. Na minha curvinha, cada bloquinho tem três pontos altos. No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, eu faço o meu aumento, fazendo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Meu bloquinho passou a ter quatro pontos. Uma correntinha. Em todos os bloquinhos, eu vou repetir. Um ponto no primeiro ponto, dois pontos no segundo ponto. Um ponto no terceiro ponto. Vou finalizar a minha carreira, fecho na terceira correntinha e já volto. Vou iniciar, então, a carreira de número seis com vocês. Eu começo já com três correntinhas. Em seguida, um ponto alto pra cada ponto de base nesse meu primeiro grupinho. Então, as correntinhas foram o meu primeiro ponto. Aqui o segundo. O terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. E décimo primeiro ponto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu pulo os meus quatro pontos centrais, venho no próximo espacinho e já faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Um e dois. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto do meu grupinho até chegar na curva. Então, eu retorno com vocês. Meu trabalho está dessa forma, vou entrar na curva, então, eu faço uma correntinha. No primeiro ponto, um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, dois pontos. Fiz o meu aumento. No último ponto, um ponto. Uma correntinha. Vou para o próximo bloquinho. Em todos os bloquinhos, no meu penúltimo ponto, eu vou trabalhar o aumento. Então, eu faço um ponto no primeiro. Um ponto no segundo. Dois pontos no terceiro. E um ponto no quarto ponto. O bloquinho passou a ter cinco pontos altos. Vou repetir essa forma de trabalhar na minha curvinha. Aqui do outro lado eu faço a repetição, fecho na terceira correntinha e já retorno. Vou iniciar com vocês agora a carreira de número sete. Eu vou seguir aqui já começando com três correntinhas e vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base, tá? Pra não estender muito, eu não vou fazer essa repetição toda com vocês. Mas eu vou trabalhar aqui um ponto alto pra cada ponto de base e já retorno. Então, eu trabalhei aqui os meus treze pontos altos no meu espacinho de duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Esse espacinho aqui, ó, é bem centralizado. Então, aqui eu fiz três pontos altos. Duas correntinhas e no próximo espacinho, dois pontos altos. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto do meu bloquinho, assim como eu já fiz aqui no início, tá bem? Volto com vocês na curva. Prontinho, trabalhei a parte reta do meu trabalho, né? A parte fantasia. Vou entrar na curva, já fiz aqui uma correntinha. E vou continuar nessa carreira e nas próximas, sempre fazendo o meu aumento no meu penúltimo ponto alto. Então, eu faço um ponto no primeiro ponto. Um ponto no segundo ponto. Um ponto no terceiro ponto. Dois pontos no quarto ponto alto. E um ponto no último ponto. Meu bloquinho passou a ter seis pontos altos. Uma correntinha e repito no próximo grupinho. Sempre fazendo o meu aumento no penúltimo ponto do meu bloquinho, ó. Aqui é o penúltimo ponto. Eu faço dois pontos. E um ponto sobre o último ponto. Vou finalizar a carreira. Vou iniciar a próxima carreira, já fazendo um ponto alto pra cada ponto de base aqui, nesse meu grupinho inicial, tá bem? Então, eu retorno com vocês quando eu terminar aqui o meu grupinho. Então, eu já iniciei aqui a minha oitava carreira, onde eu trabalhei um ponto alto pra cada ponto de base do meu bloquinho. E cheguei aqui, onde eu tenho o meu primeiro espaço de correntinha. Nesse espacinho de correntinha, eu vou trabalhar dois pontos. Um e dois. Duas correntinhas. Venho no meu próximo espaço, dois pontos. E em seguida, um ponto alto pra cada ponto de base do meu bloquinho. Vou trabalhando assim, até chegar na minha curva. Na curva, eu retorno com vocês. Trabalhei toda a parte reta do meu trabalho, para entrar na curva. Uma correntinha, e vou seguir fazendo como nas carreiras anteriores. O meu aumento no penúltimo ponto do bloquinho. Então, um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, um ponto no quarto. O quinto ponto é o penúltimo ponto, então, nele eu faço o meu aumento. E um ponto sobre o último ponto. Uma correntinha, e repito no próximo grupinho, e em todos eles. Sempre fazendo um ponto pra cada ponto de base. E quando eu chego no penúltimo ponto, eu trabalho o meu aumento. Eu vou concluir essa carreira. Vou iniciar a próxima, já fazendo um ponto pra cada ponto de base do meu grupinho. E retorno com vocês. Iniciei a minha carreira nove. Está dessa forma o meu trabalho. Então, eu já trabalhei aqui todos os meus pontos altos do grupinho. E cheguei aqui no meu espaço de duas correntinhas. Nesse meu espacinho, eu vou trabalhar dois pontos altos. E sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto do meu grupinho. Dessa forma. Quando eu chego na curva, eu trabalho como eu já mostrei pra vocês anteriormente. Fazendo sempre o meu aumento no meu penúltimo ponto do bloquinho da minha curva. Vou finalizar a minha carreira, vou fechar aqui com pontos baixíssimos, e já retorno com vocês. Terminei a minha carreira de número nove. A minha carreira de número dez é uma carreira de pontos fechados. Então, aqui na parte reta do meu trabalho, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Vou começar com três correntinhas, e vou seguir trabalhando um ponto pra cada ponto de base. Quando eu chegar lá na minha curvinha, eu vou retornar com vocês pra mostrar como que eu faço. Já fiz aqui a parte reta, vou entrar na minha curva. Então, aqui, pra entrar na minha curva, eu tinha sempre nas minhas carreiras anteriores, uma correntinha. Então, agora aqui eu faço um ponto alto. No meu grupinho aqui, nos meus raios da minha curva, eu tenho seis raios, né? Eu vou trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Vejam que eu não estou nessa carreira trabalhando os meus aumentos aqui nos meus raios. Trabalhei um ponto pra cada ponto. No espaço de correntinha, um ponto alto. E assim, eu vou seguir até concluir a minha carreira. Trabalhando um ponto pra cada ponto de base, aonde eu tenho uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. Vou dar a volta completa, e já retorno com vocês. Terminei, então, a minha décima volta, tá? Então, uma, duas, três, quatro. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora aqui, pra minha carreirinha de número onze, né? A minha volta de número onze. Eu vou iniciar com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Pulo dois pontos, e no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos, e no terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos, no terceiro, um ponto alto. E dessa forma, eu vou trabalhando aqui na parte reta do meu trabalho. Sempre fazendo um ponto alto, fazendo duas correntinhas, e pulo dois pontos altos, tá? Quando eu chegar na parte onde eu entro na minha curva, eu retorno com vocês. Então, eu trabalhei a parte reta, sempre fazendo ponto alto, duas correntinhas, e pulando dois pontos de base. Agora, eu vou trabalhar aqui na minha curva. Vejam que eu estou entrando na minha curva, onde eu tenho os raios. Eu fiz um ponto alto, faço duas correntinhas, e pulo apenas um ponto de base. E faço o meu ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, um ponto alto. É assim que eu trabalho a minha curva. Essa parte onde eu tenho os raios, eu trabalho, então, fazendo duas correntinhas, mas pulando apenas um ponto de base. Vou dar a volta completa, e já volto. Finalizei a minha carreira fazendo, então, esses meus quadradinhos, tá? O trabalho parece que vai repuxar, mas agora ele já vai se esticar novamente, tá bem? Então, a próxima carreira é novamente uma carreira de pontos fechados, tá? Então, onde eu finalizei com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, eu já começo com três correntinhas. Espaço de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. É assim que eu trabalho toda a minha carreira. Um ponto alto pra cada correntinha, um ponto alto pra cada ponto alto de base. Vou dar a volta completa e já retorno com vocês. Finalizei a minha carreira de pontos altos, e agora vou iniciar a próxima carreirinha. Nessa minha próxima carreirinha, eu vou dar início ao meu bico de acabamento. Então, eu começo aqui com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu trabalho mais quatro pontos altos, um pra cada ponto de base. Vou ficar com um bloquinho de cinco pontos. Então, eu trabalhei aqui cinco pontos altos, contando as correntinhas como o meu primeiro ponto, e tenho um bloquinho de cinco pontos. Uma correntinha, pulo um ponto. Inicio mais um bloquinho. Um, dois, três, quatro e cinco. Uma correntinha, pulo um ponto. Se o seu ponto for muito apertadinho, faça duas correntinhas, pra que o seu trabalho não repuxe, tá? E pule apenas um pontinho de base. Vou dar a volta completa e retorno com vocês. Finalizei, então, a minha carreira de pontos altos. A minha sequência, pra dar certo, por três vezes, eu trabalhei assim, ó, pontos fechados juntos, tá? Pra manter um bloquinho de cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Isso não causa nenhuma diferença. As adaptações, vocês vão fazer de acordo com como vocês trabalharam essa carreira aqui, ó, de quadradinhos, tá bem? Então, adaptem conforme for necessário pra vocês. Pra iniciar a próxima carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e venho sobre o meu segundo ponto alto do bloquinho. Em seguida, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto. No próximo ponto, o terceiro ponto. Não trabalho o primeiro nem o último ponto do bloquinho da carreira anterior. Laço, venho no meu espacinho de correntinha e faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, eu fiz aqui um Vzinho. Laço e trabalho o meu bloquinho de três pontos altos. Laço e faço um Vzinho no espacinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Faço assim por toda a volta e já retorno. Carreira finalizada. Vou iniciar com vocês a última carreira do meu trabalho. Então, eu vou começar aqui fazendo... Deixa eu só prender o meu anel. Eu vou começar fazendo um ponto baixo sobre o segundo ponto alto desse meu grupinho. Laço, venho dentro do meu leque e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas e fecho formando um picô. O segundo ponto alto, três correntinhas e fecho formando um picô. O terceiro ponto alto, três correntinhas e fecho formando um picô. O quarto ponto alto, três correntinhas e formando um picô. E o quinto ponto alto. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por quatro picôs. Venho no ponto do meio do meu bloquinho de três pontos e faço um ponto baixo. Laço, dentro do Vzinho, um ponto alto, três correntinhas e um picô. O segundo ponto alto, três correntinhas e um picô. O terceiro ponto alto, uma, duas, três correntinhas e um picô. O quarto ponto alto e o picô. E o quinto ponto alto. Ponto baixo no pontinho do meio do meu bloquinho de três pontos. E assim, eu vou concluir o meu trabalho fazendo dessa maneira. Posso enfeitar, como eu já mostrei pra vocês lá no início do vídeo, o meu tapete. Ou não, fica aí a seu gosto. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!